Olá, flores! Bem-vindos a mais um Tabata Todo Dia, útil, porque ninguém merece trabalhar sábado e domingo, e o vídeo de hoje é muito especial, porque chegou uma paleta, gente, que eu não tava, assim, pensando em comprar, e eu não ia comprar, até que ela decidiu entrar em promoção. E aí eu fui digitalmente influenciada a comprar ela, que é a paleta 24 Eyeshadow Palette. E, gente, deixa eu falar uma coisa, eu assustei, independente do preço, eu assustei com o tamanho dela, porque eu pensei que ela seria, tipo, metade, assim, isso aqui só. Ela é muito gigante, olha ela em comparação com a minha cabeça, ela é muito grande. Ela é, no site, ela é R$135,50, e eu peguei uma promoção aí num dia maluco da Oceane, que ela decidiu botar uma promoção e a paleta ficou R$39,90, ficou, tipo, muito barato. Então, eu tive que aproveitar e comprar, e valeu super a pena, porque, de novo, olha o tamanho da paleta, é gigante. E pelo que eu tô vendo aqui no site agora, ela tá em promoção de novo, mas tá R$77,00, não tá tão barato, mas ainda tá valendo a pena, porque, de novo, olha o tamanho. Mas vamos ver se, além do tamanho gigantesco e maravilhoso, ela também é uma sombra que é pigmentada, né? Vamos ver se vale a pena. Eu já tô com a pele pronta, como vocês podem ver, e eu já ensinei como faz essa pele aqui no canal, eu vou deixar nos cards pra vocês. Eu ensinei como eu faço a pele perfeita, eu amo esse jeito de fazer a pele, então vale super a pena dar uma olhadinha. E a gente vai testar a paleta. Vamos falar de novo, olha o tamanho dessa paleta. E como o próprio nome já diz, vem 24 sombras. Quem conhece as sombras da Oceane sabe que, geralmente, elas vêm com essa capa. Então a gente tira a capa, e ela embaixo é assim, igual. E abrindo, a gente tem as 24 sombras, e um espelho bem grande, bem show, ó. Nossa, dá pra ver a cara inteira, porque a paleta é gigante. E, gente, é impressionante o tanto de sombra que vem. Confesso que nem suorte eu fiz ainda, a paleta já tá aqui faz uma semana, e eu tava esperando pra gravar, e eu não consegui nem fazer suorte. Eu tô muito animada, ainda não sei o que eu vou querer fazer de sombra, mas vou mostrar algumas sombras pra vocês primeiro. Vou pegar as sombras mais chamativas pra mostrar, tá bom? Vou começar com essa aqui, essa bem roxa, que ela tá prometendo aqui. É um roxo cintilante. E eu vou passar... Gente, que sombra linda! Olha esse roxo! Nossa, ele é muito bonito e muito brilhante. Nossa, é um roxo muito bonito. Agora eu vou pegar esse azul, chama Midnight. Ele é mais áspero do que o outro. Eu acho que ele tem, tipo, mais partículas de brilho, ele é mais ásperozinho. Eu não sei escrever. Ele não é tão brilhante. Eu acho que tem que botar uma forcinha nele aqui, hein? No dedo ele ficou lindo, agora no braço ele não ficou tão brilhante. Mas, nossa, ficou um azulzão. No dedo tá bem mais bonito. Agora tem uma que chama Ignite. É um laranjão. Vou fazer só mais esse e mais um, que daí é o dedinho. Olha esse laranja! Ele tem um fundinho de rosa, coisa mais linda. E agora eu vou fazer o último. Eu vou pegar esse daqui que chama Dazzle. É tipo um rosinha. Esse daqui já é mais macio. Nossa, é muito brilhante esse, ó! Nossa, adorei! Adorei a pigmentação no braço. Tô limpando os dedos. Gente, eu não consigo ficar com o dedo sujo. Eu não sei ainda o que eu vou fazer. Como vocês podem ver, ela tem cores muito bonitas. Mas ela tem muitas opções. Porque dá pra brincar com o roxo e com o amarelo. Dá pra brincar com o azul, o verde, o vermelho. Ela tem... Ai, muitas opções. Mas eu acho que eu sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou pegar esse roxo e esse amarelo. Vamos ver se o amarelo é pigmentado. Uma coisa que eu vou fazer antes é pegar a base da Mari Maria. E usar como se fosse corretivo aqui na área dos olhos. Então eu vou passar um pouquinho na pálpebra. Pra fazer uma basezinha, né? Pra sombra grudar. E assim a gente vê a cor da sombra bem pigmentada. Era fazer um olhão. Era pra ser uma coisa simples, mas eu já sei que vai ser um olhão. Agora igualou o tom da pálpebra. Eu vou vir com esse amarelo chamado New Wave. Vou pegar um pincel bem pequenininho. Pegar essa sombra amarela. New Wave. É uma sombra opaca no cabelho. E pôr aqui no cantinho. Achei que é uma sombra bem bonita. Ela é bem macia. Vou pôr mais um pouco e vou trazendo um pouquinho mais pro meio da pálpebra. Vai ficar bem colorida. Vai fazer muito tempo que eu não trazer uma maquiagem coloridona aqui pro canal. Trazendo bastante do amarelo. Deixando as bordinhas bem esfumadinhas. E agora eu vou vir com laranja. Deixa eu pegar outro pincel. Com outro pincel eu vou vir com a sombra. Essa sombra aqui chama Roxy. Ela é meio um salmão. Ela não é nem laranja nem rosa. E eu vou colocar aqui aonde acabou o amarelo. Ela vai ser uma base pra uma sombra brilhante. Só pra ter uma basezinha e não vir direto com a sombra brilhante. Então eu vou esfumar bem ela com o amarelo. Pra fazer uma transição bem bonita. Não achei essa sombra pigmentada. Achei ela bem fraca, inclusive. Mas tudo bem. Como ela não é a principal, tudo bem. E agora eu vou vir com o show desse olho. Que vai ser a sombra roxa. Vou pegar com um pincel bem pequenininho a sombra Unreal. Que é esse roxão. E começar a aplicar aqui onde acabou o laranja. Putz, talvez eu fique parecendo Barney. Porque tá essa sombra roxa. Esfarelando demais, demais, demais a conta. Gente, ficou totalmente diferente do que eu imaginei. Quando eu pensei. Ai, vou fazer um amarelo. Tá meio esquisito esse amarelo, tá, Batam? Peguei um pincel mais fofo. Vou tentar dar uma esfumada nessa sombra aqui. Gente, não achei que essa sombra roxa pigmente muito. Vou pegar a do lado que chama Drama. Ah, essa sim, ó. Bem Drama. Eu tô achando, no geral, as sombras não tem uma pigmentação super. Mas são pigmentadas. Vou pegar o pincel que eu passei o pó e varrer essa sombra daqui. Ó, pelo menos não manchou embaixo. Tinha selado bem. Sempre selem bem a pele. Olha, de todo não ficou ruim. Agora eu vou vir com o que eu queria fazer, que é... Calma, cadê o pincel? Cadê tu, pincel? Vou pegar um pincel mais chatinho e vou pegar essa sombra laranja. Maravilhosa que eu mostrei no swatch. E colocar aqui em cima daquele laranja opaco. Eu disse que ia vir um tchan. E misturar ela com o roxo. Ah, agora sim. Tô vendo a atitude nessa maquiagem. Gente, agora eu tô gostando. Hum, gostei. E aqui, gente, dentro do olho... Dentro do olho não, né? No ladinho de dentro, bem no cantinho, eu vou passar a sombra Dazzle. Que ela é meio rosinha, mas olha o brilho dessa bicha. Nossa, eu vou colocar um pouquinho dela aqui debaixo da sobrancelha também. Gente, eu gostei desse olho. Eu não tava botando fé que ia dar e deu. É isso aí. O que isso nos ensina? Nunca desistam da maquiagem. Porque quando você colocar o rímel e os cílios postiços, o que tá cagado esconde. E daí tudo fica parecendo muito bom. Ó, adorei. E embaixo, eu não vou fazer as mesmas cores. Eu vou vir com essa sombra Midnight, que é um azulão. E vou passar embaixo. Daí o azul vai conversar legal com esse roxo. Esse azul, ele é meio... Áspero. Vou tentar esse outro azul que é mais opaco. Chama Índigo. Ó, esse pigmentou bem melhor. Não sei o que acontece com aquele azul. E agora eu vou pegar um pincel, bem fofinho, e esfumar esse azul aqui embaixo. Gente, olha que lindo que ficou esse olho. Eu tô chocada. Ficou bom, não ficou, Vi? Nossa! Nossa, que colorida que ela tá hoje, de brincão, de coisa de oncinha, toda colorida. Fazia tempo que eu não trazia uma maquiagem tão coloridona. Fiquei animada. Agora eu tenho que fazer no outro olho. Essa parte cansa. Vou fazer o segundo olho e já volto pra gente conversar um pouquinho do que eu achei dessa paleta. Então eu vou voltar aqui, depois de tudo pronto, pra gente passar o batom e dar as considerações finais sobre a paleta e esse primeiro encontro meu com ela. Gente, vou contar pra vocês que agora que eu coloquei cílios postiço, esse olho ficou ainda mais incrível. Fora da câmera, eu passei na minha linha d'água um lápis azul. É esse daqui da Avon Mark. A cor é azul marinho. Passei na minha linha d'água pra ficar azul igual a sombra que a gente passou embaixo. E eu usei a caneta delineadora da Ruby Rose pra fazer o delineado pra ficar mais ornando com os cílios. E, gente, ficou maravilhoso. Ai, amei o resultado. Sério, eu amei o resultado. Agora que eu coloquei cílios, essas coisas, eu percebi o quanto a sombra tá sim pigmentada. Eu mudei de luz um pouquinho, andei. A luz pra mim fica um pouco mais estourada, mas fora dessa luz que tá muito estourada na minha cara, tá bem pigmentada, tá? As cores estão bem vivas. Então, tô gostando bastante. Agora, antes de eu falar as considerações sobre a paleta, vamos passar o batom. Eu pensei que essa make toda colorida combina com o bocão. Então, eu vou passar esse... Ah, isso daqui meio cor de terra. Que cor que é isso aqui? É o Terra Cota Li, da quem disse Berenice. Então, eu vou passar ele, mas primeiro eu vou passar o lápis de boca. Esse daqui é o marrom lis. Então, eu vou passar ele primeiro. Gente, acho que eu... Aumentei minha boca de baixo, mas vamos ver primeiro. Vou passar o batom. Não tenho costume de contornar a boca. É estranho ainda, é estranho. Gente, eu amei como ficou esse batom. Olha, eu acho que combinou muito bem, porque ele ficou um vermelho um pouco mais... Apagado, sabe? Não é um vermelho tão vivo. E combinou com as cores dos olhos. Porque o azul, o roxo, são cores vibrantes, mas que estão apagadas. Não são aquela coisa muito vibrante. Não é aquele amarelo muito canário. Não é aquele roxo muito reluzente. Então, acho que ficou tudo ornando na mesma cartela. Estou muito feliz com essa make. Meu Deus! Gente, falando um pouco sobre a paleta agora. Uma coisa que eu percebi é que quando eu estava fazendo o olho com vocês, foi a primeira vez que eu mexi nas sombras e tudo mais. Quando eu estava fazendo o segundo olho fora das câmeras, eu senti que a sombra já estava mais molinha e que ela estava pegando cor e esfumando muito melhor. Talvez esse olho tenha sido mais difícil por causa que ainda devia ter aquela película meio dura de sombra, não sei, que não deixou a sombra sair totalmente. Daí quebrando ela, mexendo nela, ela ficou mais molinha e funcionou melhor. Não sei, mas sei que fiquei muito feliz com o resultado. As cores que eu queria, o azul, o roxo e o amarelo, que foram as cores que mais me chamaram a atenção, realmente são muito pigmentados. Então, assim, eu realmente gostei. E na promoção por R$39,90, eu estou muito feliz com essa paleta. Agora ela está por R$37,00. Não sei até quando a promoção vai valer, mas fiquem de olho no site da Oceane, porque está sempre tendo promoção. Se não dessa, tem promoção da paleta da Marissa Ad, ou de outras paletas da Oceane também. Então, vale a pena ficar de olho no site, até se inscrever na newsletter que vem no e-mail, que daí eles falam as promoções, né? Então, eu sempre me inscrevo e fico lá de olho. E uma coisa que eu tenho pra falar é que, assim, eu paguei R$39,90 nela, mas essa promoção não está valendo mais. Então, Tabata, você pagaria o preço cheio de R$139,90? Olha, gente, pelo tamanho e a qualidade das sombras, eu pagaria, assim, a paleta é muito gigante. Ela vem com tons muito democráticos, então, ela tem os marrons, então, se você gosta de rosinha, ela tem os rosinhas. Se você gosta de, ó, mais tons marrons, mais tons dourados, tem rosinha. Se você gosta de escurecer um pouquinho, tem as cores escuras, tem bastante brilho. Então, é uma paleta, assim, democrática. Ela serve tanto pra dia, quanto pra noite. E por R$139,90, eu acho que está um preço ok. E aí, o espelho é gigantesco, ela é gigantesca, vai ter produto pro resto da vida, porque cada sombra é gigantesca. Então, eu acho, sim, que vale a pena, gente. Olha esse olho belíssimo, maravilhoso que fiz. Tô muito contente. A última paleta que eu fiz resenha aqui no canal da Oceane, vou deixar linkado aqui em cima pra vocês, eu não tinha ficado, assim, 100% feliz, mas essa daqui, tô muito feliz. Então, é isso, Flores. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem pra mim aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de vídeo pra eu continuar trazendo. Eu adoro comprar paleta, tá virando um vício. Tô sempre comprando mais paleta. E eu gosto muito de dividir a minha opinião com vocês e saber a opinião de vocês sobre os produtos. Então, me contem aqui se vocês gostam também disso. Aproveita e já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo de mais um Tabata Todo Dia Útil. Um beijo. Tchau.